Oi gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vlog de comprinha de autocuidado E no vídeo de hoje eu estou no O Boticário para filmar para vocês um lançamento da linha Cuide-se Bem Que é a coleção Melancia E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo Nesse canal eu falo muito sobre autocuidado, comprinhas, rotinas E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder os vídeos que saem aqui nesse canal Também deixa um like, compartilha com as amigas, com os amigos E gente, bora hypar esse vídeo para ele chegar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal Mas agora chega de enrolação e bora conhecer os lançamentos do O Boticário E bora conhecer os lançamentos da linha Cuide-se Bem Melancia Gente, eu comecei mostrando para vocês o hidratante na versão maior, né O cheirinho é perfeito, eu gostei demais A embalagem eu também achei bem fofinha Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o design, sobre a embalagem Eu gostei muito Também lançaram o hidratante na versão gel O Boticário tem lançado muito, né, esse novo formato de hidratante Eu não gosto muito, prefiro o convencional Mas olha a embalagem, gente, que fofinha Eu gostei demais Em relação ao preço, ai gente, enfim, né Os produtos do Boticário não são tão baratinhos Eu achei um precinho bem salgado Inclusive esse creme, ó, 150ml só Eu achei caro, mais de 40 reais Mas é um lançamento, né, eu não sei se vai ter previsão de alguma promoção Mas a embalagem também é muito fofinha Esse outro kit de sabonete não é um lançamento Já tinha sido lançado na linha Feira Mas como também tem o de melancia Eles colocaram ali, ó, tudo junto R$34,90 Acho bem salgado, gente O desodorante Eu não gostava dos desodorantes do Boticário Mas comprei um do... da linha do Bob Esponja, sabe E me apaixonei, gente São maravilhosos Segura bem o odor E o próximo lançamento que eu mostrei pra vocês é o Egeo Melancia Gente, vocês não tem ideia do cheiro desse perfume Tem muito cheiro, obviamente, de melancia Mas não é só isso Eu achei maravilhoso Comprei, vou testar e mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Também lançaram esse gloss Ai, gente, não, eu não dou conta Eu amo esses glossinhos do Boticário nessa embalagem E esse gloss, eu acho que é o mais lindo Mais lindo de todos que eu já testei do Boticário Ele é bem pigmentado, sabe E tem várias partículas de brilhinho Eu também comprei ele Vou testar com vocês depois Olha que coisa linda a corzinha dele Fiquei apaixonada Está saindo por mais de R$30 Não é um produtinho baratinho E eles também lançaram, ó Coleção Banana Um Egeo E também um Gloss O de banana, o Glossinho Eu não gostei muito Porque é bem sutil Ele é clarinho Só tem aqueles brilhinhos mesmo Um cheiro bem forte de banana Eu apliquei pra mostrar pra vocês o tom É bem clarinho, gente É só um brilhinho mesmo E por fim desses lançamentos Tem o Egeo Banana Eu não gostei, gente Tem muito cheiro de banana Achei muito nada a ver Mas esses são os lançamentos Da linha Melancia Ficou faltando só um esfoliante Que não tinha na loja Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam E aí E aí Tchau. 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 Mas, esses são os lançamentos da linha Cuide-se Bem Melancia. Meninas, depois eu vi que tinha um esfoliante dentro de um kit já montado na loja. Acabou que eu não filmei ele separado pra vocês. Mas, eu comprei alguns produtinhos. Estou indo embora pra minha casa. Assim que eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. E também vamos sentir o cheirinho, né? Eu vou gravar vídeo de Spadei testando todos os produtinhos que eu comprei da linha Melancia. Então, se você quer muito assistir esse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder assim que eu postar. Mas, eu vou dar minha opinião rapidinha aqui de cara. Bem rapidinho. Gente, eu achei que lançaram pouquíssimos produtos. Hidratante tem três versões e aí nem tem o Body Splash. Eu queria muito o Body Splash de Melancia. Imagina o perfume mais o Body Splash. Achei que faltou demais. Mas, filmei pra vocês esse lançamento. Estou indo embora pra minha casinha. E assim que eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu comprei. Cheguei em casa, meninas. Vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu comprei da coleção Melancia. Não comprei todos os lançamentos porque, na minha opinião, não está valendo tanto a pena. Só de hidratante eles lançaram três versões. Um no tamanho maior, outro no tamanho menor e outra versão no formato em gel que eu não gosto muito. Mas, comprei alguns itens e vou mostrar pra vocês. Aqui está a sacolinha com os produtinhos, com alguns lançamentos. Gente, eu acho essa sacola do Boticário tão bonita, sabe? Tem essa textura assim que parece... Eu acho que parece não. É um papel reciclável, sabe? Eu acho muito bonitinha a embalagem. Mas, bora. Eu vou mostrar pra vocês quais foram os produtinhos, quais lançamentos eu escolhi comprar. Eu comprei na versão menor esse hidratante aqui, ó. De melancia. Ele é um creme desodorante hidratante. E deixa eu fazer uma crítica bem sincera com vocês. Eu gosto muito do Boticário. Sou apaixonada. Mas, eu sinto que eles não inovam, sabe? Eles pegam hidratantes que já existem na sua marca, né? Colocam um cheirinho diferente e simplesmente vendem, gente. Como uma nova coleção. Muda também a embalagem. Mas, de verdade, eu não sinto tecnologia nova. Eu não sinto nada além disso. Um exemplo... Deixa eu mostrar pra vocês. Um exemplo pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu tenho esse hidratante da coleção Feira. Que foi lançado há algum tempo. Tem a mesma embalagem bisnaga, gente. E eu sinto que o creme é o mesmo. O que muda é só o cheirinho. Eu não sinto que a tecnologia, que houve alguma diferença, sabe? É um meio só de fazer as pessoas comprarem, comprarem, comprarem. Mas, eu não vejo nenhuma novidade de verdade. Nenhuma embalagem diferente. É sempre essa bisnaga aqui, ó. Sempre a mesma coisa. Eu queria que fizessem uma embalagem diferente, sabe? Realmente pensassem no designer novo. Mas, não. É sempre a mesma coisa. Mas, como esse canal, né? O foco é testar os produtinhos. Pra falar pra vocês se vale a pena. Eu comprei mesmo assim. Vamos ver, gente. A cor desse hidratante. Deixa eu ver se ele tá... Não. Ele não tá lacrado. Normalmente, eles vêm lacrado. Já é um ponto também negativo. Ah, mas ele tem aquele lacrezinho lá dentro, gente. Então, eu nem vou abrir. Eu vou deixar pra gente testar no vídeo de Spadei. Como eu estou gravando sozinha, é bem difícil eu ficar parando toda hora. Tirando o lacre. Mas, vou testar com vocês no vídeo de Spadei. Então, já se inscreve nesse canal pra você não perder. Eu gostei do cheirinho lá na loja. Mas, é isso, né, gente? Embalagem super parecida com as demais. Só o cheirinho que é diferente. E o próximo item que eu comprei dos lançamentos foi esse desodorante antitranspirante Rollon. Gente, eu gosto muito. Aqui fala que tem duração de 48 horas. Eu não sei se dura dois dias. Mas, que dura um dia inteiro. Eu tenho certeza. Porque eu tenho um desse Rollon. E uso bastante. Mas, novamente, eu acho que a fórmula não mudou. Eu já tenho um de abacaxi. Eu tenho esse aqui, ó. De abacaxi. Da linha do Bob Esponja. Eu acho que, provavelmente, é o mesmo produto. Que vai mudar. É o cheirinho de melancia. Mas, eu vou testar. E falo pra vocês se realmente é isso, gente. A embalagem é a mesma, né? O que muda é a cor do plástico. Enfim, comprei porque eu gosto muito desses desodorantes, assim, do boticário. Mas, né? Nenhuma novidade. Nenhuma revolução. A única diferença é que aqui é branco. E colocaram um adesivo de melancia aqui. E o cheirinho de melancia. Eu também comprei, meninas, o brilho labial. Porque eu achei a cor muito bonita lá na loja. Eu já tirei aqui da embalagem pra ficar mais rápido. Lá na loja, eu achei a cor muito, muito bonita. Eu acho que ele tá assim. Porque, como ele ficou deitado, o produtinho deve ter separado aqui. Mas, lá na loja, a cor é muito, muito linda. Tem uns brilhinhos. Gente, eu amei. Um cheirinho muito gostoso. Só que, novamente, uma crítica. Eu acho que eu paguei mais de R$35,00 nisso. E olha isso, gente. O tiquinho de produto que vem é muito pequeno. Não sei se vocês conseguem ter noção. Mas, é só um tubinho com muito pouco produto. Enfim, né? Acho um roubo. A embalagem é diferente das outras que eu tenho. Deixa eu mostrar pra vocês. Diferente nada, né, meninas? Porque eu tenho esse daqui, ó, de Babalu. E aí, ó. É o mesmo design. O que muda é a cor da tampinha. A impressão aqui no produto. Mas, enfim, né? Comprei porque eu gostei muito da cor. E, por último, não podia faltar o perfume. Egeo Melancia. Eu gostei muito do cheiro, meninas. Eu achei que não tem só cheiro de fruta, de melancia. Na hora que eu apliquei lá na loja, eu senti aquele cheiro forte. Mas, depois, foi passando e ficou um cheiro tão gostoso, sabe? Eu amei esse perfume. Eu acho que eu não vou abrir ele aqui com vocês. Olha, ele está lacrado. Porque eu quero muito gravar videozinhos curtos, sabe? Pra postar aqui pra vocês. Então, eu não vou abrir porque eu vou fazer todos aqueles takes abrindo o plastiquinho. Mas, como eu já mostrei o perfume pra vocês lá na loja. Eu não vou mostrar aqui novamente nesse vídeo. Mas, terá outros vídeos abrindo esse perfume. Também vou postar nas outras redes. Porque eu estou tentando, gente, postar não só aqui no YouTube. Mas, também naquela outra rede. Que eu não vou falar o nome. Porque o YouTube, se você fala o nome de outras redes por aqui. Ele tira o engajamento do vídeo. Então, por esse motivo, eu não vou abrir aqui com vocês. Mas, comprei o Egeo Melancia. Só que, se você quiser saber a resenha completa. Assiste o vídeo que eu vou postar de rotina de autocuidado. Espadei testando esses produtinhos. Então, gente, já se inscreve aqui no canal. Pra vocês não perderem. Vou testar todos esses produtinhos. Eu já tenho, gente, outros produtos de melancia. Que o Boticário já tinha lançado. Essa máscara noturna. Eu já comprei, ó. Não é uma novidade. Mas, também, é da coleção melancia. E, também, eles já tinham lançado, ó. O sabonete líquido. Então, praticamente, eu tenho vários produtinhos. Acho que vai dar pra gente fazer uma rotina de autocuidado. Com produtinhos de melancia. Então, se inscreve no canal. Pra vocês não perderem. Mas, então. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já gostou. Como eu disse aqui várias vezes. Se inscreve no canal. Pra vocês não perderem o vídeo. Testando tudo isso. Mas, então, é isso, gente. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.